Música Olá amigos da Consoles e Jogos Brasil Hoje provavelmente meu último vídeo comentado sobre o jogo Cameo, Elements of Power Provavelmente meu último vídeo comentado porque eu já zerei o jogo E agora aqui estou no Reino Encantado, o lugar onde eu moro Aqui tem um dos meus familiares que eu já salvei Posso conversar com ele, levei aproximadamente 12 horas, quase 12 horas para zerar o título Dá para zerar em menos, dá para zerar em muito mais Porque tem muita coisa para fazer mesmo depois que você zera o título Eu já peguei alguns monstros novos, claro, agora já peguei todos Eu tenho por exemplo esse aqui, o Thermite, que foi o último que eu peguei Ele dá essa rajada aqui de mini bombas Bombas de lava que explode, mas eu posso jogar uma bomba mais poderosa também Uma maior que explode e se divide em bombas menores Então é bem poderoso isso aqui Outra coisa que eu tenho é esse tornadinho aí que deve puxar os inimigos para dentro dele Eu não tive tempo de usar ainda, foi o último que eu comprei E eu posso também me transformar numa bola aqui com escudo Que eu não sou acertado por nenhum inimigo E eu também posso atravessar longos caminhos em alta velocidade Caso eu não esteja com o meu cavalo Então é bastante útil O estilo aqui que eu já mostrei para vocês E esse que eu vou precisar para mostrar uma parte aqui do jogo para vocês Eu voltei para o reino encantado, né? Então tenho coisas para fazer aqui também Eu preciso usar esse porque eu não consigo passar por esse portão Então eu afundo na terra E agora sim, agora eu passo Deixa eu já entrar aqui Então posso dar uma explorada por aqui Provavelmente eu vou encontrar mais coisas para fazer Eu já peguei alguma coisa aqui dentro Quando eu voltei anteriormente Que eu não me lembro agora o que que era Mas você pode ir conversando também com as pessoas E provavelmente você vai encontrar mais coisas para fazer Deve ter modo de abrir esses portões Que eu ainda vou conversar com o pessoal ali para descobrir Então tem bastante coisa para fazer Eu tenho um soldado aqui Que eu posso conversar com ele, por exemplo Está falando do filho dele que está preso Está pedindo para eu salvar Então provavelmente eu vou fazendo missões E vou abrindo esses portões aqui Então ainda tem bastante coisa para fazer Vamos entrar nesse portal e ver para onde eu vou O jogo tem o modo multiplayer também Que você pode jogar multiplayer com a tela dividida Ou você pode jogar multiplayer online com outro amigo seu na live O ruim é que quando você joga multiplayer Eu jogo com a Camel E o meu amigo joga com a Camel também do mesmo jeito Então fica duas moreninhas aí Passeando pela tela idênticas Então seria legal, por exemplo, a Camel é morena Tem a pele mais escura, cabelo preto Faria ela mesmo, mas com o cabelo loiro e a pele clara, por exemplo Só para ser o segundo player, a mesma personagem ia ser mais bacana Aqui é a parte onde estava tendo a batalha Eu tive que proteger aqueles pilares ali Que estão jogando aqueles raios Então tem um pilar ali com raio verde Tem outro pilar com raio azul lá no fundo E tem um outro pilar Em algum lugar que eu não acho Cadê o outro pilar? Olha ali o outro pilar E tem outro pilar lá no fundo com raio vermelho Meu cavalo ali Então esses três pilares estão Sustentando o escudo ali no ar Do Reino Encantado Se destruírem algum desses pilares O escudo vai pro saco E todo mundo morre Vamos lá, quero voltar Vamos voltar lá pro Reino Encantado Lá vai a Fadinha voando Bem legal essa imagem Também gostei muito do jogo Como eu já disse, eu sinto falta Desses jogos assim de aventura Gosto bastante desse estilo de jogo Então sinto muita falta, gostei muito desse jogo E vamos dar uma explorada por aí Eu digo que eu não sou cachista Não sou sonista Não sou nintendista Mas esse jogo é um jogo exclusivo Do Xbox 360 E eu falo que do Xbox Eu gosto muito mais da Live Eu acho a Live muito boa Eu prefiro pra jogar online na Live E eu gosto do Playstation 3 pelos jogos exclusivos Pra mim os jogos exclusivos do Playstation 3 São bem superiores aos do Xbox Na minha opinião Eu gosto mais Então não tem muito jogo no Xbox Que me faz falta Exclusivo como tem no Playstation 3 pra mim Esse é um jogo que iria me fazer falta Se eu não tivesse o Xbox Eu gostei muito desse jogo Aí como eu disse É a opinião Cada um gosta De um jogo No estilo de jogo diferente Olha uma frutinha aqui Essas frutinhas eu preciso encontrar Porque serve pra dar upgrade Nos meus monstros E já que eu tô falando dos monstros Deixa eu mostrar isso pra vocês Eu tenho aqui 10 monstros São os 10 monstros que eu consigo durante o jogo Eu preciso dos 10 Cada um tem uma característica diferente Uma habilidade diferente Que eu preciso dessa habilidade Pra passar de fase Então não tem como eu não pegar algum Se eu não pegar algum Eu não termino o jogo Eu preciso pegar os 10 Pra terminar o jogo Aí eu consigo algumas palhaçadinhas Como por exemplo esse aqui Que eu posso apertar o A E dar upgrade neles Olha lá Pra eu dar esse upgrade aqui Por exemplo Eu preciso de duas frutas Então vamos dar upgrade nesse aqui Eu só tenho 3 frutas Se eu não pegar as frutas Eu não dou upgrade Tem ali a informação do upgrade E aqui eu aperto pra dar o upgrade Pronto Tá upgradeado Se é que existe essa palavra Eu comprei aqui o alternative skin dele Também uma roupa Vamos dizer assim Alternativa Então essa aqui é a original Essa é a que vem Nele essa de pedra E eu tô com essa aqui Alternativa Que é a de caveira Tem outros que eu peguei roupas alternativas Também Se não me engano foi o Major Ruin Deixa eu pegar ele aqui E a Tila também Tá com roupa alternativa Vamos colocar lá na Tila Pra vocês verem E aqui a alternativa skin dela Então ela pode ser azulzinha Pode ser marrom Nada demais Só um detalhe Aí você pode comprar skin Pra cada um Deixa eu sair do livro Olha aí o Major Ruin O Major Ruin tá dourado Ele é cor de pedra E agora ele tá dourado Porque eu comprei esse novo skin pra ele Então vamos sair daqui Eu quero tentar chegar numa parte alta Aqui do Reino Encantado Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui tá fechada a passagem Então vamos dar uma volta aí E ver se eu consigo mostrar Mais uma parte pra vocês Provavelmente eu vou ter que sair por aqui Pra sair por aqui Eu preciso pegar Esse monstrinho Vamos lá Pronto, saí Então o jogo pra quem gosta de plataforma e aventura É um prato cheio Um dos melhores Assim nesse estilo Que eu joguei nessa geração Jogo desse estilo no Xbox Acho que foi o melhor Que eu joguei Muito legal o jogo O Xbox não privilegia muito Esse tipo de jogo Que eu acho ruim, né O Xbox, por exemplo Não tem uma boa penetração no Japão E esse é um estilo de jogo Que iria fazer sucesso no Japão Ao meu ver Ele teve pouco marketing Pelo menos aqui Um jogo de 2005 Que eu só aprendi agora Então eu imagino que ele não teve Um marketing dos melhores, né Tô aqui na parte mais alta Do Reino Encantado Olha que bonito Isso eu achei muito legal O jogo é muito bonito As telas As fases Muito bonitas Muito bem detalhadas Então vamos lá Aqui é uma parte interessante Pra você vir Vir antes de terminar o jogo Não fazer como eu Esperar terminar o jogo Aqui a Rainha Eu posso falar com a Rainha Vamos lá Ih, caiu Vamos lá Rainha Aí eu posso conversar com a Rainha Ela tá orgulhosa Ela vai falar depois Tá orgulhosa de mim Não sei o que Eu não vou esperar tudo não Pelo menos uma das vezes Que eu falei com ela Ela disse isso Então vamos dar uma explorada aqui Pelo Reino Deixa eu ver se eu acho O que eu quero mostrar pra vocês Tudo aqui é bem grande Então é difícil você Achar de novo A parte onde você já passou Olha o filhinho do cara lá Que queria que eu achasse O filho dele Já achei dois Acho que falta mais um ainda Então é interessante você vir aqui Até antes de terminar o jogo Que dá pra você vir bem antes De terminar o jogo Se você subir aqui Nessa torre Nesse pilar aqui Na parte central ali Desse pilar tem um olho De cristal que é muito útil pra você Conseguem Conseguem E vocês vão ter que subir Tem o caminho de gelo Você tem que fazer o caminho certo Você tem que fazer o caminho certo Subir ali Descer Continuar o caminho Subir Tem várias aranhas aí Que te atrapalham Se você encostar nela Se você encostar nela Você pode cair E você não consegue mais Colocar dinheiro na bolsa Então compre a bolsa da Camel Você vai comprar a bolsa Para 200 Depois para 400 Depois para 700 E vale a pena Que tem umas coisas interessantes Aí para você pegar Então vamos dar Um olhadinho ainda em volta Em algum lugar aqui Que eu não me lembro Tem um espelho também Esse espelho Mostra as fases que você Passou E o tempo que você levou Nessas fases Então você pode Entrar nas mesmas fases Que você já passou Tentar fazer mais rápido E liberar conquistas Por exemplo Eu tenho alguns pontos Também no meu mapa Ali no canto direito da tela Que são portais Que eu posso voltar Para algumas fases Por exemplo Ali mesmo tem um Tem esse portal aqui colorido Tem várias casas aqui Onde eu posso Aprender coisas Fazer treinamento Eu posso entrar Nessas casas também Então como eu disse Mesmo depois que você Termina o jogo Tem bastante coisa Para você fazer no jogo É um jogo que dura E como é um jogo Muito antigo Você deve encontrar Ele muito barato Aqui tem um challenge Se eu quiser fazer Esse challenge Por exemplo Não, não quero fazer Esse challenge Mas só para mostrar Para vocês Que tem bastante coisa Para você pesquisar E fazer Mas são lógico Coisas alternativas Mas o jogo garante Em torno de 12 horas De diversão Muito divertido 12 horas aí Na história principal Do jogo Eu tentei entrar Naquele portal ali Eu não consegui Então vamos tentar Entrar nesse aqui Da direita Um portal aqui Vamos ver se eu consigo Entrar Nesse Eu consigo entrar E provavelmente Vou para uma das fases Que eu já passei Posso pegar mais moeda Posso tentar comprar Mais coisas Então tem bastante coisa Que você pode fazer Então é um jogo Muito bom Camel Elementos of Power Gostei muito Ao meu ver Vale muito a pena Quem gosta de jogo De aventura Jogo plataforma Assim vale muito a pena Compre que é muito legal Então voltei aqui Para uma das fases Que eu já passei Onde eu já encontrei Um dos monstros por aqui Você ganha monstros Salvando seus parentes Ou então Derrotando o troll Das sombras Que é muito legal Você tem que absorver O troll da luz Para poder atacar O troll das sombras Então é uma parte Muito legal do jogo Que eu gostei muito Eu estou procurando Aqui um local Para eu comprar Alguma coisa Para mostrar para vocês Mas não estou achando Bom Mas era isso Que eu queria mostrar Deixa eu ver se tem mais algum Aqui que eu não mostrei Para vocês Os monstros Eu já mostrei Todos Tem esse aqui Que eu achei Quase um dos mais inúteis Que você trava no chão E pode agarrar algum bicho E jogar de volta E você precisa dele Porque tem alguns bichos Que você tem que usar Esse bicho Para atacar o inimigo Tem esse aqui da água Que eu posso Tacar água E posso Nadar Dentro da água Embaixo da água Que você não consegue Com a camela Então esse aqui Você pode nadar Debaixo da água E quando você nada Debaixo da água Você joga torpedos Em vez De jogar jatos d'água É que essa água Que é muito rasa É difícil de ver Mas era isso aqui Que eu queria mostrar Para vocês Jogo muito bom Vale a pena Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do jogo Um abraço a todos E até o próximo vídeo Comentado aqui Na Consoles e Jogos Brasil No www.cjbr.com.br E não esqueçam Claro De acessar A gente No Twitter E seguir a gente No Twitter É isso aí galera Valeu Um abraço a todos Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto